você pode terminar com um paciente ali com hemoglobina de 8, 7 e eventualmente precisar de transfusão. Doutor, quando você vai fazer uma lipoaspiração, qual a sua principal preocupação? Você tem medo de perfurar alguma coisa? Nossa, eu tenho tanto medo de perfuração, já vi tanta gente aí que foi fazer uma lipo, teve perfuração. Enfim, muitas vezes eu recebo essa pergunta, muitos seguidores por vezes ali ficam pensando Poxa, será que quando o doutor vai fazer a lipo, ele fica com medo de perfurar? O que será que passa na cabeça? Qual que é a principal preocupação, a principal complicação da lipo que ele ali fica tentando ajustar para evitar? Enfim, vamos falar um pouco sobre isso, qual talvez a principal preocupação que o cirurgião plástico deve ter ao realizar uma lipoaspiração, principalmente uma lipoaspiração de alta definição. Antes da gente seguir, curta, compartilha, clica no sininho para receber sempre as notificações desse canal, ficar por dentro de absolutamente tudo, aqui o maior canal na quantidade de vídeos sobre cirurgias de contorno corporal e cirurgias da mama. Vamos seguir, queridos? Roda a saber. Fala, tudo pra ser? Daniel Botelho, cirurgião plástico, tem mais ou menos 10 anos da minha vida, uma história com lipo de alta definição, uma história com cirurgias de contorno corporal e cirurgias da mama. Cris, de fato, muitos pacientes perguntam isso, uma preocupação absolutamente genuína, natural ali, não é, digamos assim, o paciente quando vai fazer uma lipo, ele tá fazendo algo que é totalmente fora da rotina, né? Agora, pra nós, cirurgiões plásticos, é rotina, né? É quase como se a gente estivesse ali pegando carro pra fazer uma viagem. Então, é muito, digamos, corriqueiro pra nós, né? Existem muitos hábitos ali que envolvem a rotina de uma cirurgia de contorno corporal. É óbvio, a gente tá lidando com o ser humano, a gente precisa ter um nível de exigência técnico altíssimo, revisão de processos altíssimos justamente pra que a gente minimize ou reduza a quase zero a chance de problemas. Infelizmente, nunca vão ser zero, dado a infinidade de variáveis que existem dentro de um ser humano, mas a gente consegue, sim, né? Tornar aquele procedimento bastante, bastante seguro. Veja bem, qual a nossa principal preocupação, né? Aquilo que fica na cabeça. Hoje, a minha principal preocupação quando eu vou fazer lá uma lipo de alta definição, não é perfuração, pra falar a verdade, né? A chance da gente perfurar alguma coisa é muito difícil hoje em dia, porque a gente tem uma série de processos, inclusive todos os meus movimentos ali são muito planejados, os movimentos que a gente realiza durante uma cirurgia já foram planejados e testados N, N, N vezes, justamente pra que a gente reduza, né, ao máximo essa possibilidade de complicação. Mas existem algumas que não dependem fundamentalmente da gente. Naturalmente, é como o paciente suporta, né? Ou como o paciente comporta durante uma lipoaspiração, ou após uma lipoaspiração. Veja bem, sempre que a gente retira a gordura de um paciente, vai vir um pouquinho de sangue, ou com a própria retirada do tecido gorduroso, vem um pouquinho de glóbulos vermelhos, né? Que é tecido ali que fica entremeado na própria gordura, quer dizer, pequenos vasinhos que ficam ali na própria gordura. E isso pode fazer com que o paciente perca uma parte, uma pequena quantidade de sangue, de uma maneira geral. Agora entenda, quanto maior o volume, maior a probabilidade da gente ter uma perda um pouco mais substancial de sangue. E aí a gente tem que ser bastante exigente em relação ao preparo do paciente e a quantidade de glóbulos vermelhos, né? Ou o que a gente chama de HB, hemoglobina do sangue, antes da cirurgia. Veja bem, o paciente, para a gente considerar que ele tem anemia, ele precisa estar com a quantidade de hemoglobinas, o HB, abaixo de 12. Abaixo de 12 a gente chama de anemia, mesmo que a anemia leve, acima de 12 o paciente, ígido, normal, sem anemia. Para que a gente faça essa cirurgia, uma lipoaspiração de maior porte, com menor preocupação, no mínimo esse paciente tem que estar com hemoglobina, com HB, acima de 13. Existem pacientes que mesmo fazendo tratamento dificilmente, passam de 13. Esses a gente vai precisar repensar muito bem se vale a pena fazer a cirurgia ou não. Agora, de uma forma corriqueira, a gente precisa sempre trabalhar acima desse limite, porque a gente deve considerar, via de regra, para cada litro que a gente lipoaspira, de uma forma geral, pode cair de meio ponto a um ponto de hemoglobina, meio ponto a um ponto de HB. O paciente com hemoglobina abaixo de 7, muitas vezes, pode precisar de transfusão. É só fazer as contas, se você sair de 12 para baixo, dependendo da quantidade de volume de gordura que você lipoaspira, você pode terminar com o paciente ali com hemoglobina de 8, 7, e eventualmente, precisar de transfusão. Graças ao bom Deus, se a gente sempre trabalha acima de 13, a probabilidade é muito baixa. E a probabilidade da gente terminar indicando transfusão de 100, o paciente acaba sendo bem pouco frequente. Agora, a gente precisa desse cuidado antes da cirurgia. Então, hoje, aquilo que fica mais na minha cabeça durante o procedimento é qual que era a hemoglobina antes do paciente, o quanto de gordura eu posso trabalhar com alguma tranquilidade, algum conforto, e qual o meu limite para este paciente. Considerando a hemoglobina, não o volume de gordura total, mas considerando a hemoglobina inicial desse paciente, o quanto que eu posso extrair de gordura sem, talvez, aumentar o risco de precisar de transfusão de sangue. Certo? Então, essa talvez de tudo que a gente faz, aquilo que a gente fica um pouco mais atento. Tem outros detalhes também, por exemplo, infusão de líquidos. A gente tem que sempre tomar um cuidado para não colocar líquido demais no paciente, já que sempre quando a gente vai fazer uma lipoaspiração, a gente faz infiltração, infusão de solução para diminuir o sangramento. A gente também não pode infundir líquido demais, soro demais, porque senão o paciente fica demasiado, exageradamente. Muitas vezes, alguns pacientes têm uma certa dificuldade de lidar com esse volume total de líquido, digamos assim, e isso trazer problemas para pulmão, trazer problemas para outras regiões do corpo. Então, isso é um outro detalhe técnico que a gente também tem que manejar junto com o anestesista, já que o anestesista está sempre calculando a infusão, a quantidade de líquidos que foi. E a gente também tem que estar em conjunto com o anestesista fazendo todo esse cálculo para evitar que o paciente ou receba líquido demais ou receba líquido de menos. Certo, meus queridos? Talvez esses são os dois pontos principais dentro de uma lipoaspiração de alta definição hoje. Aquele que eu pessoalmente me preocupo mais, de fato, é a quantidade que eu posso extrair sem deixar aquele paciente anêmico, exageradamente anêmico. Isso muito além de perfurações, muito além de qualquer outra coisa, porque, como eu falei, os movimentos hoje de uma lipo, junto com tecnologia, são muito calculados, são muito planejados. A gente já fez isso há milhares de vezes. E, de fato, a probabilidade, se tudo ocorre exatamente como a gente sempre planejou e planeja, dificilmente a gente acaba, é muito pouco provável a gente acabar ali com um falso trajeto, perfuração e coisa do tipo. Mas esses demais detalhes, sangramentos, infusão de líquido, isso depende muitas vezes do paciente, aquilo que o paciente suporta, como ele se comporta, isso a gente tem que estar sempre atento. Certo, meu querido? Certo, meu paciente? Deu para entender um pouco essa matemática louca e aquilo que a gente fica mais atento durante uma lipoaspiração. Então, escreva aí nos comentários se você sabia disso ou se você não sabia. Qual a sua preocupação maior quando for ou vai fazer lá a sua lipoaspiração? Guardo vocês nos próximos vídeos. Valeu!